Hoje é 6 de fevereiro, cuida. 7 e meia da manhã e eu estou para o carro. 8 e meia da manhã e eu estou para o carro. 8 e meia da manhã e eu estou para o carro. 8 e meia da manhã e eu estou para o carro. 8 e meia da manhã e eu estou para o carro.